O último Minions de hoje É o Minions mesmo! Como é que é? Todos da coleção É o Bob Comissário! Vamos começar com essa parte A próxima Essa é a cabeça do Minion Vamos encaixar aqui E tem mais uma parte aqui na frente Não é ele É ela! É o Minion vestido de mulher De comissária Ah! Está faltando o carrinho Aqui do lado E essa outra parte aqui Prontinho! Conseguimos montar o carrinho Ele está cheio de bebidas Tem até rodinhas Tem que colocar o Minion Bem aqui em cima Ainda tem mais uma pecinha Duas bananas Aqui dentro Empurra a banana E depois solta Aqui atrás E ela Voa! De novo Uma banana saindo No capricho, hein? Muito legal, Minion! Eeeh... Como que nem? Como que nem?